Agora sobre a equipe de transição que está nomeada, sobre secretários, você já tem nomes para pastas, para secretarias? Os titulares a gente tem, tem algumas pessoas que a gente convidou, mas não aceitaram justamente pela ocupação que elas têm hoje na sua vida particular. Mas são pessoas que estão analisando e em cima dessas dúvidas a gente tem buscado outras. Sempre buscando pessoas que têm perfil para cada lugar que vão ocupar. Ninguém ali está sendo acomodado por promessas políticas ou de campanha. Nenhum. Nós estamos buscando pessoas que tenham perfil. É isso que nós estamos procurando. Até vão ter surpresa porque nós vamos buscando pessoas até que forem adversários nossos, nós estamos buscando. Justamente por isso. Pessoas que têm perfil técnico, que têm disposição e disponibilidade de aceitar um cargo público. É aí que nós estamos procurando.